Se eu soubesse onde é que eu vou dar Aquele alguém que eu vivo a procurar Virava do caminho a solidão Corria para lá cantando uma canção Porém sou um andarilho sem lugar Nem lágrimas eu tenho pra chorar Vivendo a minha vida por viver Tentando alcançar o que não posso ter Sou um andarilho Só e sem amor Porém não troco a liberdade Sou pássaro, voa mal não Tentando encontrar meu céu Sou um andarilho Só e sem amor Pelo chão de pedra e nó Andarilho sem tesó Na gritarra de filhar Porém sou um andarilho sem lugar Nem lágrimas eu tenho pra chorar Nem lágrimas eu tenho pra chorar Vivendo a minha vida por viver Tentando alcançar o que não posso ter Sou um andarilho Sou um andarilho Só e sem amor Porém não troco a liberdade Sou pássaro, voa mal não Tentando encontrar meu céu Sou um andarilho Sou um andarilho Só e sem amor Só e sem amor Pelo chão de pedra e nó Cantarinho sempre só Cantarinho sempre só Na guitarra de filhar Pelo chão de pedra e pó Cantarinho sempre só Na guitarra de filhar Até a próxima